Oipo, não, na cabeça. Aqui, ó, me dá aqui, me dá aí. Não. Aqui, ó, me dá aqui, dá certo na cabeça dele, ó. Cuidado que ele vai embora ainda, na cabeça. Deixa eu partir lá na cabeça. Deixa ele parar. Aí, tá desligido agora. E aí, tá desligido. O que é isso? É a fêmea, vale a fêmea. Ó o rai grande. Esse aqui é grande, velho. Ela tem uma mandigueira. Tem uma mandigueira. Tem gente aqui que nós pega os bichos. Não tá ruim. Essa tá gorda, viu? É uma feminina. Tem que nós pega os bichos. Soltava mais nunca. Soltava mais nunca. Soltava mais nunca, filho. Cadastro. Deixa eu ver que ela vai morrer. Ela vai morrer. Ah, pegou foi nesse aqui. Não, não é esse. Esse aqui que tá aqui. Esse aqui que é o fino. Grosso é esse aqui. Ah, então pegou foi do fino. É, por isso que eu tava com medo de virar aqui. É, por isso que eu tô com medo de virar aqui. É, por isso que eu tô com medo de virar aqui. Eu tô com medo de virar aqui. É, por isso que eu tô com medo de virar aqui. É, por isso que eu tô com medo de virar aqui. É, por isso que eu tô com medo de virar aqui. É, por isso que eu tô com medo de virar aqui. Esse aqui um Eggs ou Cuz Hum...